Bem amigos da TV Online, estou de volta aqui na programação da RPTV. Amaral, filma aqui só para o pessoal ter noção do que eu vou fazer aqui daqui a pouquinho. Vamos cozinhar aqui no Poço de Monta. Amaral, mas a ideia do Amaral, antes que deixar bem claro essa matéria. Amaral, o que a gente vai comer hoje? Tapioca. Tapioca. Estou ao lado da Salete. Cada uma que o Amaral me apronta. Salete, hoje a gente vai aprender a fazer tapioca, é isso? Isso, vamos estar preparando a tapioca de carne seca, que é uma das mais saídas aqui. Carne seca, tapioca de carne seca. Então a partir de agora, viu Amaral, a Salete, filma ela que ela vai estar fazendo aqui a tapioca. Isso aí o que é? Isso aqui é para fazer a base do beiju. Aí depois você escolhe os recheios ali e para sair a tapioca, né? Geralmente para fazer uma tapioca, quanto tempo demora? Ah, rapidinho. Rapidinho? Rapidinho, minutinho já sai. Olha aí Amaral, já já vai matar tua fome, viu? Então vamos lá. A Salete está fazendo aqui a tapioca. Filma aí Amaral. Nós estamos fazendo a de queijo com carne seca, né? Aí primeiro coloca a carne seca, o queijo, para que vá derretendo, aí nós em seguida a carne seca. Que legal, olha aí Amaral, mostrando tudo aqui como se faz uma tapioca de carne seca. Isso aí é mussarela? Mussarela, isso. Agora a carne seca, né? Legal, olha aí. É rapidinho Amaral. Não sei que demorava esse trem. Tapioca, eu nem lembrava que era isso, mas tudo bem. Olha aqui, a Salete já está esperando aqui dar o ponto. Praticamente já está pronta a tapioca. Isso. A questão é só de derreter a mussarela aqui agora. Já está pronta. Só esperar derreter a mussarela, está praticamente pronta a tapioca de Amaral. O Amaral está com fome, viu Celso Maradona? Depois vocês ficam falando que eu estou comendo na matéria. Hoje a matéria foi ideia do Amaral. Tapioca de carne seca. Olha aí agora só, dando os últimos toques finais. E está pronta a tapioca de carne seca. Está certo. Vem, Amaral, você vai experimentar. Você vai experimentar. Vem aqui. Dá uma bocada aqui, Amaral. Experimenta aí. Aí você vê se ficou boa. Que legal, a tapioca de carne seca. Quanto tempo você levou para fazer isso aqui? No mínimo uns dois minutinhos. Nem isso, né? Rapidinho, hein? Amaral, aprovada a tapioca? Está, como fala um amigo meu, uma delícia. Então, está certo. É, Adriano Pinheiro. Cada uma que a gente passa aqui no Poço de Monta, está aí, tapioca. Quer comer tapioca de carne seca? Procura aqui a barraca. Da tapioca. É, com a salete. Está certo, salete? Obrigado, viu? Obrigado eu. Está aí a salete mostrando como fazer uma tapioca. Daqui a pouco eu volto. Olha, Celso Maradona. Você vai ver de onde eu vou voltar e você vai ficar com inveja, viu?